Selena Ô Lígia Que bom que você veio até aqui Porque eu tenho uma papelada pra se entregar Que que houve? Uma coisa horrível Pelo amor de Deus Lígia Fala logo Olha Selena A Amanda e a minha mãe Elas te tiraram da direção da empresa Elas passaram pro doutor Aderbal Elas tiraram o portume da gente Amanda Eu devia ter imaginado Meu Deus do céu Uma mulher que me coloca aqui dentro dessa cadeia Como é que ela ia deixar eu continuar dando conta dos negócios? Meu Deus Como eu sou burra As vezes eu tenho vontade de dar uma martelada na minha cabeça Ou então tiro logo de uma vez Calma Selena calma não é assim Que exagero Que exagero Que exagero Lígia Amanda é muito esperta Olha só o que que essa mulher fez Ela me deixou sonhar um pouco Me encher de ilusão Achando que eu ia fracassar Claro uma mucoronga como eu Como é que ia dar conta dos negócios Só que aí Quando ela viu que eu não era tão burra assim Ela vai e pega tudo de volta Lígia Ela me colocou aqui dentro Desculpa Eu não queria te interromper Mas é que... Chico A Amanda tirou o portume da gente Ela deu uma procuração pro Aderbal tomar conta do portume E você tá assim por causa de quem Você ainda se surpreende com as coisas que a Amanda faz? Tem razão Chico A Amanda capaz de tudo mesmo Não deveria me surpreender Uma procuração eu de menos A Amanda é uma pessoa doente, Selena Doente, Chico? É essa a desculpa pras coisas que ela faz? Imagina A Amanda é muito lúcida Ela é muito esperta Ela planeja tudo que ela quer Isso é doença Pode ser E minha mãe Não dá pra imaginar Que minha mãe assinou um troço desse É mãe, né, Lígia? Tem que saber como é que é, né? Mas ela também é minha mãe, né, Selena? E a Amanda, ela é minha irmã Não Não? Como não? Não? Ela... Que droga Por que eu fui tocar nesse assunto agora? Que assunto? Que assunto, Chico? Fala! Lígia A Amanda não é a sua irmã derrubada Imagina Chico, você tá louco Como que ela manda ver minha irmã? Olha, Chico Ela sempre foi minha irmã A gente cresceu junto Eu tenho foto da gente pequenininha Não, não é Ela foi adotada pela dona Hilda e o doutor Timoco Quando eu era muito pequena Você vai ser minha Tem que ser Foi feita pra mim Foi feita pra mim É isso Então é isso Então é isso A minha mãe sempre fez tudo pra Amanda Por culpa Claro Eu sempre saquei Mas... Eu não entendia por que Ela protege a Amanda o tempo inteiro Ela faz tudo o que a Amanda quer Por isso Eu achei que era apiração Ela me disse isso Ela me disse quando a gente brigou Ela falou que não era minha irmã Eu não acreditei A Amanda não é minha irmã Ela não é filha do meu pai Ela não é filha da minha mãe Esse fato pra dona Hilda não faz a maior diferença, Lígia Pro meu pai, Chico Pro meu pai Eu sempre tive essa impressão Ele se importava muito com a Amanda E engraçado é que eu era filha dele Lígia É melhor você parar com essa história de filha dele mesmo Ai minha cabeça, gente, eu tô muito confusa Tudo bem, é natural O que eu tô querendo dizer pra você É que eu também sou filha do teu pai E ele nunca quis saber de mim Não tem nada a ver essa história Família É uma coisa muito complicada mesmo Lígia, vamos procurar o Guto e o Arthurzinho? Procurar os dois? É, a gente precisa resolver o problema do corto homem Pra saber quem é que vai comandar a partir de agora Lígia Lígia, você tá me ouvindo? Tô Procurar o Guto e o Arthurzinho, né?